Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito pela OAB de Santos, uma casa onde eu já estive presente na minha época de advocacia. Eu estou há quatro anos no Judiciário Trabalhista, no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, da segunda região, e, antes disso, tive uma atuação de mais de 30 anos na advocacia trabalhista. E a OAB de Santos sempre foi um lugar, uma referência para mim, um lugar onde eu já dei aulas na ESA, palestras no Departamento de Cultura e Eventos, de modo que é uma grande satisfação para mim estar aqui retomando ou novamente junto com vocês e podendo compartilhar de um espaço, passando algumas informações, debatendo alguns temas. Então, para mim, é muito importante. Eu quero agradecer bastante ao OAB de Santos, ao presidente, ao Rodrigo Julião e todos os demais que compõem a diretoria, bem como a diretora de Cultura e Eventos, coordenador da escola, pelo convite que me foi feito para estar aqui com vocês hoje. Eu andei pensando, falei assim, nossa, o que eu poderia estar conversando hoje? E muitos temas passaram pela minha cabeça e atualmente, inclusive, eu estou fazendo parte da Comissão de Altos Estudos da Reforma Trabalhista do Ministério da Economia, meu chamado Gaete, e é um grupo de estudos que tem por objetivo, junto ao Ministério da Economia e à Secretaria Nacional do Trabalho, fazer levantamentos, dar ideias para que o governo possa fazer algumas reformas, se necessarem forem, viáveis forem. Então, assim, me passou pela cabeça uma série de temas, de situações. E eu acho que o importante, nesse contexto todo que nós estamos vivenciando junto as relações de trabalho, nós partimos sempre de uma premissa, entendermos e contextualizarmos o momento que nós estamos passando. Não podemos deixar de considerar que o direito do trabalho vem mudando, não é nem o direito que muda, é a sociedade que muda. Eu sempre digo que a sociedade muda antes do direito. O direito, ele é consequência das mudanças na sociedade. E nós não podemos deixar de reconhecer que, nas últimas décadas, muitas coisas vêm acontecendo e muitas inovações vêm sendo implementadas junto à sociedade, junto à economia, e que devem ser consideradas em momentos de reforma. Nós tivemos no direito do trabalho dois grandes marcos, ou temos dois grandes marcos. O primeiro marco, que eu digo, é o direito do trabalho clássico, é aquele direito do trabalho que deu origem às relações de trabalho, deu origem à normatização das relações de trabalho. E esse direito do trabalho clássico, no Brasil, ele teve algumas características na época, como, por exemplo, o excesso de legislação, o excesso de intervenção do Estado nas relações de trabalho. Na área sindical, nós tivemos um corporativismo muito forte, que implicou justamente nesse intervencionismo do Estado nas relações sindicais, de modo que nós carregamos conosco todo um passado, um passado de ideias intervencionistas, de ideias corporativistas, e excesso de legislação, e excesso de proteção de direitos do trabalhador. E aí já vem uma primeira pergunta que todos questionam. O direito do trabalho tem por função a proteção do trabalhador, ou o direito do trabalho tem por função equacionar os conflitos entre capital e trabalho. Então, o primeiro ponto e o primeiro dilema que nós estamos vivenciando hoje, nesse momento de transformação, é verificarmos se as funções do direito do trabalho continuam as mesmas ou não. Porque o direito do trabalho nasceu efetivamente para a proteção do trabalhador, isso é inegável. Na época anterior a Getúlio, nasceu para essa proteção, em decorrência de um modelo de relações de trabalho da época, tipicamente industrial. Então, os empregos, eles acabavam se colocando preponderantemente perante as indústrias, juntas as indústrias. Então, nós tínhamos uma forma de trabalho naquela época. Com isso, havia muita exploração do trabalho humano, e daí a necessidade de proteções no sentido de garantia de direitos do trabalhador empregado, como eram, até então, os tipos de trabalhos existentes, do tipo de trabalho existente. Bem, o tempo passou, as relações de trabalho evoluíram, e muito contribuiu para essa evolução as chamadas revoluções tecnológicas. Não estou contando nenhuma novidade aqui, apenas para a gente situar. A revolução tecnológica começou lá pelas décadas de 1970, e, inclusive, muitos de nós nos lembramos, e eu me lembro perfeitamente, quando veio o computador, o celular, enfim, todas essas ferramentas, elas foram criadas e foram incluídas no mercado, e naquele momento as coisas começaram a modificar. E essa revolução tecnológica de 1970, na verdade, ela continua, ela vem crescendo, vem sendo desmembrada, várias outras revoluções tecnológicas aconteceram durante esse período todo, até chegarmos no momento atual. E aí, quando existe essa mudança do direito do trabalho clássico para o direito do trabalho contemporâneo, com todas essas inovações tecnológicas, o mundo do trabalho começa a modificar, e ele começa a ter uma nova conotação. Por que uma nova conotação? Porque aquele trabalho clássico nas indústrias começa a desaparecer, e começam a surgir novas profissões, desconhecidas até então. O que faz, então, o direito do trabalho contemporâneo? Começa a olhar para as novas realidades. Quais são essas novas realidades? Novas profissões, como nós já sabemos, não precisamos dizer, que nós temos muitas aí desconhecidas, que já existiam antes, e agora outras que se incluíram dentro desse contexto todo. Nós temos um crescimento do trabalho autônomo, porque começa o desemprego estrutural, aliás, o desemprego estrutural é uma característica própria, típica do direito contemporâneo. Quando a gente fala em direito contemporâneo, estou querendo me referir a esse momento do mercado de trabalho onde tudo começa a modificar, onde as tecnologias começam a surgir, onde novas profissões começam a ser implementadas, as pessoas começam a trabalhar virtualmente, começam a trabalhar via ferramentas tecnológicas, aí começa uma aproximação maior entre os países do mundo, então, tudo isso vai mudando a vida das pessoas. Então, o que acontece? Aquele emprego antigo da indústria, ele começa a ceder espaço para as ferramentas tecnológicas, e aqueles trabalhadores começam a ficar sem emprego, e tendo que se requalificar, tendo que buscar outras oportunidades de trabalho. Então, o desemprego estrutural é uma característica própria do direito do trabalho contemporâneo, não é do direito do trabalho clássico, em decorrência das mudanças tecnológicas. Então, aquele trabalhador que ficou sem o emprego dele por mudanças no mercado de trabalho, ele acaba vendo ou tendo que trabalhar de outras formas para poder sobreviver. Então, o que nós temos no direito do trabalho contemporâneo? O crescimento exacerbado do trabalho autônomo. Isso é uma característica típica. E isso vem até os dias de hoje, porque isso vem crescendo. Desde 1970, a gente vive isso. Então, essas mudanças vêm acontecendo gradativamente. Então, não é de hoje isso. Isso já é de um bom tempo. Então, cresce o trabalhador autônomo, cresce o trabalho por meio de prestação de serviços. Então, o prestador de serviços começa a entrar no mercado de trabalho cedendo lugar ao contrato de emprego e começam a surgir novas formas de trabalho, novas relações de trabalho, novos contratos de trabalho. Aí começa toda essa modificação. dentro desse contexto do direito do trabalho contemporâneo e que vem acontecendo ao longo das últimas décadas, nós chegamos hoje, vamos dizer que eu não digo que tudo o que está acontecendo hoje é uma novidade. eu digo que tudo o que está acontecendo hoje é a demonstração efetiva de todas as mudanças que aconteceram nas últimas décadas. Nada muda do dia para a noite. A sociedade não muda, o mercado de trabalho não muda do dia para a noite, não é em um mês, em um ano. Isso é uma construção da sociedade, não é uma construção do direito, é uma construção da sociedade que vem acontecendo ao longo das últimas décadas. Então, parece coincidência ou não, não sei dizer isto, mas o momento que nós estamos vivendo hoje, na pandemia, é um momento de realização, visualização, de visualização do que está acontecendo no mundo do trabalho por todos. Em especial, de alguns anos para cá, uns quatro, cinco anos, não sei, mais ou menos, ou até um pouco mais, de dez anos para cá, aparecem também outras formas de trabalho. Então, o que a gente vê hoje? O que nós estamos visualizando hoje? Nós estamos visualizando formas e contratos de trabalho de maneira completamente diferente daquela que nós estávamos habituados. Veja o trabalho em plataforma. Os trabalhos em plataforma é uma novidade, é uma realidade novidade no mundo social, no mundo do mercado de trabalho. Mas é uma novidade no mundo do direito. Por quê? Porque o mercado muda antes, o direito muda depois. Então, nós já temos o trabalho via plataformas há um bom tempo, uns dez anos, oito anos, nós já temos isso. Não é uma novidade. Nós já temos Airbnb há muito tempo, nós já temos Netflix, nós já temos aí outros de cinema, e as coisas vêm, assim, crescendo, esse tipo de prestação de serviço, de plataforma, e acaba que muda o mercado de trabalho. Então, o trabalhador que antes optava por ter o seu emprego registrado na carteira, trabalhando todos os dias em horário fixo, das nove às dezessete, uma hora de almoço, intervalos, tal, ele acaba mudando, não sei se por necessidade ou até por preferência, o seu modo de trabalhar. Então, se tornou atrativo para o trabalhador aderir aos trabalhos em plataforma. Hoje, nós temos outras situações, nós temos o Uber, temos o 99 do táxi, mas não é só isso. Temos trabalhadores em delivery, mas não é só isso. Quando nós falamos em trabalho em plataforma, nós estamos falando de um conjunto enorme de atividades que hoje estão sendo oferecidas e que a cada dia que passa surgem mais ideias e mais ideias tecnológicas e que o direito não vence. O direito não vence porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, nós temos hoje plataforma até para oferecer serviço de garçom. Você quer um garçom? Você chama pela plataforma. A mulher quer uma manicure? Chama pela plataforma. Quer uma cabeleireira? Ela pode chamar pela plataforma. Então, nós temos várias formas de prestação de serviços via plataformas. e isso muda muito o modo de olhar o mercado de trabalho, olhar as novas profissões. Até porque os trabalhadores em plataforma muitas vezes preferem trabalhar ali por várias razões. Primeiro, porque eles têm uma liberdade de horário. então, eles trabalham quando quer vão num dia pode ir no outro dia se não for não acontece nada. Então, ele tem uma liberdade de poder faltar se necessário for para ele em alguma circunstância sem qualquer prejuízo. Ele tem essa liberdade às vezes escolha de horário de trabalhar só de manhã só à tarde só à noite misturar. Então, ele tem uma certa liberdade no modo de trabalho porque ele não está obrigado a ir ou não trabalhar e ele por outro lado tem um valor mais considerável em termos de ganho mensal do que se ele fosse registrado e contratado em carteira assinada. Então, veja, nós estamos lidando hoje com uma realidade muito delicada porque nós temos que olhar para o direito mas nós temos que olhar para o trabalhador também o que é melhor para ele. O que acontece com isso? Hoje, nós temos um direito do trabalho no Brasil basicamente dividido em termos de relações de trabalho em dois grandes eixos. O empregado que é o trabalhador subordinado e temos o autônomo que é um trabalhador não subordinado. Praticamente, nós temos essas duas formas de contratação. Dentro do trabalho autônomo que é o trabalho não subordinado dali nós temos uma série de outras subdivisões de trabalhadores autônomos. Não é um tipo não, são vários tipos de trabalhadores autônomos. Dentre esses tipos de trabalhadores autônomos nós temos o trabalhador em plataforma. Então, o trabalhador em plataforma na minha visão ele é uma espécie de trabalho autônomo. Ele está encaixado dentro do trabalho autônomo. Isso eu estou falando como regra geral porque tem muitas coisas que são casuísticas que nós temos que ver. Mas, em regra geral, ele está encaixado ao trabalho autônomo e não ao trabalho subordinado. e digo por quê? E digo por quê? Primeiro porque ele tem essa liberdade de escolha de horário. Ele vai trabalhar quando ele quer. Ele vai trabalhar no horário que ele quer. Ele vai trabalhar no dia escolhido por ele. Alguns se apegam ao fato de que não, mas ele adere a plataforma quando ele entra na plataforma ele tem que colocar o seu login e a sua senha. Bom, isso daí para mim não é subordinação. Isso está num critério administrativo da plataforma. Porque para a plataforma oferecer o serviço ela precisa saber que aquele trabalhador está disponível para prestar aquele serviço. ela tem que ter um controle administrativo para poder oferecer o serviço daquele trabalhador. Então, tem plataformas que falam você põe o seu login e a sua senha para a gente saber que você está disponível. Se você está disponível aí nós vamos colocar você no critério de escolha do cliente. Então, é uma forma administrativa. isso não é subordinação na minha opinião. Por que que não é subordinação? Porque ele tem a liberdade de colocar o seu login e a sua senha no dia e na hora que ele quiser. Então, a liberdade dele não é porque ele não colocou o login e a senha ou colocou. Não é isso. A liberdade está no fato de que ele poderá ou não logar na plataforma. Essa escolha dele. A partir do momento em que ele escolheu que ele vai trabalhar tal dia e tal hora, aí ele vai logar na plataforma colocando os seus dados para que ele possa entrar no sistema de escolha de prestação de serviços. Então, o que acontece com esses aplicativos como regra geral? Esses aplicativos atuam como intermediários entre o cliente e o prestador de serviços. Eles fazem uma intermediação. Para fazer essa intermediação, cria-se a plataforma digital, que é uma ferramenta tecnológica. Essa ferramenta tecnológica, ela deve ser administrada para que possa fazer essa intermediação, senão, não existe a intermediação. Então, são serviços e atividades que acabam se complementando. Um precisa do outro e um ajuda o outro. Não existe uma subordinação de um para com o outro. Existe apenas uma colaboração porque cada um é especializado num um é especializado em dirigir o automóvel o outro é especializado em buscar o cliente e o outro é o cliente. Então, eles acabam se complementando como se fossem sócios. Não é sócio, mas é como se fosse. Então, eu pessoalmente não vejo nesse quesito do login, da senha e tal, uma subordinação nesse tipo de atividade. Não existe a subordinação. Por outro lado, também, se o trabalhador quiser se desplugar, vamos dizer assim, desculpa a minha forma, porque eu não entendo muito essas palavras tecnológicas, mas se o trabalhador quiser desplugar, sair dali, embora, parar, descansar um pouco, ah, tô cansado, vou parar aqui uma meia hora, ele tem essa liberdade. Então, ele não tem como nós afirmarmos que ele é um trabalhador subordinado, ele não é trabalhador subordinado, por toda liberdade que ele tem. Agora, ah, mas ele não pode recusar o chamado, então, se já tem um chamado para ele prestar o serviço para um cliente, ele não pode, no meio desse chamado, cancelar, mas isso é uma questão administrativa, é uma questão contratual, a partir do momento em que aquele trabalhador se comprometeu a prestar um serviço para aquele cliente, ele tem que fazer o serviço. então, a partir do momento que ele recebeu o chamado, que ele aceitou o chamado e que ele está a caminho de prestar os serviços, ele não pode existir, é uma questão contratual, não é uma questão de subordinação. Outro aspecto também que eu queria colocar é que a subordinação estrutural, aquela subordinação clássica, até do direito de trabalho clássico, ela hoje não se sustenta mais, não só pelo aspecto jurídico, como também pelo aspecto legal. Hoje nós temos o que? A terceirização, a contratação, a possibilidade de contratação de serviços de terceiros em atividade fim. Isso foi alterado recentemente, há uns três anos atrás, mais ou menos. Então, com a lei da possibilidade da terceirização nas atividades fins, nós não podemos mais e não temos mais argumento legal para dizer que existe a subordinação pelo simples fato de eu estar inserida na organização de outra. E não, não tem como sustentar isso, acabou a subordinação estrutural sob aspecto legal, ela foi eliminada, foi destruída. Então, nós não temos mais subordinação estrutural. Essa argumentação, ela está, caiu por terra, isso daí já não existe mais. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Eu estou dizendo hoje, a nível introdutora, grosso modo, o que eu quero dizer para vocês hoje, que o mercado de trabalho, as formas alternativas de trabalho estão mudando, vêm mudando, estão mudando e continuarão mudando. Então, o primeiro ponto, esse do trabalho em plataforma, para mim, não existe vínculo de emprego nenhum. Aí, vem a outra discussão, ah, mas eles são desprotegidos, esses trabalhadores em plataforma, que é um tipo de trabalho autônomo, não é todo tipo de trabalho autônomo, tem vários, né? Ah, mas eles, esses trabalhadores em plataforma, eles não têm direito de nada, que não sei o que, tarará. Bom, pela nossa legislação, legislação brasileira, não tem direito mesmo, porque se eles são trabalhadores autônomos, eles não têm direito a nada, certo? Ah, mas eles precisam de previdência, bom, eles podem contribuir para a previdência como trabalhador autônomo, basta ir lá e fazer o recolhimento, né? Ah, mas e seguro-saúde? Bom, eles podem pagar o seguro-saúde deles, como todo trabalhador autônomo, faz e presta serviços. Essa é a regra da legislação brasileira, eles são trabalhadores autônomos. Tem uma corrente dentro da linha de reforma trabalhista, que é onde eu estou mais atuando, né? Lá na comissão de reforma trabalhista do Ministério da Economia e tem logicamente uma corrente que vai no sentido que, ah, mas nós precisamos fazer uma lei, elaborar um projeto de lei de proteção a esses trabalhadores no modelo do direito italiano. O que que eu quero esclarecer aqui? O direito italiano, lá em 1990, há muito tempo atrás, fez uma opção. Existia o trabalho subordinado, existia o trabalhador autônomo, mas existia um tipo de trabalhador que ele era híbrido, ele ficava naquela zona cinzenta, porque ele não era nem uma coisa e nem a outra, ele tinha metade de um e metade de outra característica de subordinado, característica de autônomo. O que fez o direito italiano, na época, em 1990, para lá, criou um terceiro tipo de trabalhador, que eles chamam do trabalhador para subordinado, ou trabalhador semidependente, economicamente dependente, outras legislações de outros países da Europa também foram seguindo essa orientação com outras denominações, e criaram esse terceiro tipo de trabalhador, que ele era híbrido, ele era subordinado e ele tinha características de autônomo, então ele era um trabalhador subordinado, mas ele não tinha só características de subordinado, ele era um trabalhador subordinado com características de autônomo, é outra hipótese. Esta terceira figura de trabalhador não existe no direito brasileiro, nós não temos lei para definir essa terceira figura, e mesmo se tivéssemos essa terceira figura do trabalhador para subordinado do direito italiano, mesmo se tivéssemos isso, os trabalhadores em plataforma, a meu ver, não se encaixariam da modo como foi feito no direito italiano em 1990. Não se encaixariam por quê? Porque os trabalhadores em plataforma, como regra geral, eles são típicos trabalhadores autônomos. Não há característica nenhuma de subordinação, eles não são subordinados, eles são tipicamente trabalhadores autônomos. Eles não se encaixariam na figura híbrida, ou seja, não seriam trabalhadores híbridos, vamos dizer assim, se houvesse essa lei, eles não se encaixariam nesse tipo de modalidade. outra situação que eu quero colocar para reflexão é que o trabalhador em plataforma é um tipo de trabalhador muito novo, é um tipo de trabalho muito recente. Não existia esse tipo de trabalho lá em 1990, um pouco depois, como foi feito pela legislação italiana, pela legislação espanhola. então, não existia esse tipo ainda de trabalhador. Dentre os trabalhadores autônomos, não existia esse ainda. É uma figura nova. Os trabalhos em plataformas são super novos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E o mundo todo está discutindo como é que é isso, que tipo de trabalho é esse, se enquadra onde, é uma discussão mundial. Então, nós não podemos agora pegar uma lei estrangeira lá de 20 anos atrás e aplicar num tipo de trabalho que existe há pouco tempo, entendeu? Há 5, 10 anos, não há como fazer isso, é uma realidade nova, é um tipo de trabalho novo. O que nós temos hoje na legislação brasileira e também na legislação de outros países, é que nós temos um trabalho subordinado, que é o empregado, e um trabalhador autônomo, é isso. E alguns países da Europa incluem o para subordinado, outros não. Estados Unidos, por exemplo, não existe o para subordinado. Ali ou ele é trabalhador subordinado ou ele é trabalhador autônomo. Então, são modelos de escolhas de cada país. Mas esta terceira classificação, para mim, não se encaixaria no trabalho em plataforma, caso existisse lei no direito brasileiro. Então, essa é uma situação, uma questão que eu gostaria de estar refletindo com vocês, né, a respeito dessa figura. O que fazer, então, com os trabalhadores em plataforma? Como é que nós vamos trabalhar esse tipo de situação? Bom, eu tenho uma posição pessoal minha. Eu faço uma divisão entre proteção social e proteção trabalhista. acho que esses trabalhadores autônomos em plataforma, estou falando dos autônomos em plataforma, não os demais. Esses trabalhadores autônomos em plataforma podem até ter proteção social, eu acho que é justo a proteção social. Eles já têm, mas depende deles fazer o recolhimento, então, tem a iniciativa deles. como eles desconhecem muitas vezes essa possibilidade, eles não fazem esse recolhimento. Então, nada impede de termos uma legislação garantindo a eles essa proteção social, que é previdência social, seguro saúde, seguro de vida, coisas nesse estilo. Mas eu não consigo realmente encaixar aí, e acho que não é o caso de proteção trabalhista, que são direitos de empregado, até porque eles não são empregados. Então, direitos que seriam para empregado, férias, décimo terceiro, estou falando assim, é um passam, jornada, limitação de jornada, eu não vejo como aplicar a eles por lei esse tipo de proteção. Acho que não é o caso, porque aí nós estaríamos fazendo de um trabalhador autônomo empregado. E não é essa a nossa lei, nossa lei não é assim. Desta maneira, a título de reflexão quanto ao tema, que é ainda bastante controvertido, eu poderia concluir o seguinte, os trabalhadores autônomos em plataforma, não há vínculo de emprego, isso daí para mim acho que é ponto pacífico, não há menor dúvida disso, não existe subordinação jurídica, porque a subordinação que nós temos que aplicar nesses casos é a subordinação jurídica, não há subordinação jurídica, não existe vínculo de emprego, eles são trabalhadores tipicamente autônomos, essa é uma conclusão que eu faço. A segunda conclusão que eu faço nesse momento, eles precisam de uma certa proteção, precisam, precisam de uma proteção social, eles precisam de uma previdência social, eles precisam de um seguro saúde, eles precisam de um seguro de vida dependendo da atividade, se forem os motoboys, por exemplo, quer dizer, existe, precisa sim de uma proteção social, que a empresa pode conceder a eles, via contrato, ou fazendo-se uma lei nesse sentido, não sei. Bom, como é que nós vamos fazer então para tirar esse tipo de trabalhador autônomo da informalidade e passá-lo para a formalidade, que esse é um grande problema. Aí eu pergunto, a formalização de um contrato de trabalho precisa necessariamente passar pelo registro na carteira de trabalho e ser empregado, ou seja, só o empregado que é trabalhador formal, é só o trabalhador com registro na carteira que é o trabalhador formal? Não. Existem outras formas de você formalizar e incluir esse tipo de trabalhador que não seja só via relação de emprego e também via assinatura na carteira de trabalho. Nesse caso dos trabalhadores em plataforma, autônomos em plataforma, uma solução que eu acho viável seria que eles fossem contratados via MEI, microempreendedores individuais. Aí eles teriam a sua microempresa, pela sua microempresa eles estariam fazendo os recolhimentos obrigatórios, estariam enquadrados, inseridos no mercado de trabalho de modo formal e estariam atendendo a necessidade de todos. Até porque esse trabalhador ele ganha muito mais pelo serviço pago pelo trabalho, pela hora que ele trabalha, do que com o salário fixo mensal e os encargos todos que geram um vínculo de emprego. Eu não quero aqui ser contra a figura de empregado, não é isso. Eu só quero analisar, estou apenas aqui questionando e analisando essa questão dessa figura nova de trabalho que são os trabalhadores autônomos em plataforma. Então, deixo aqui para vocês esses questionamentos ao entorno desse tema que me parece bastante atual e tema que necessita de uma reflexão em termos de reforma de legislação. E, para não me estender, ainda dentro desses temas de novas relações, reformas, trabalhistas, necessárias, eu poderia colocar para vocês também a importância do Instituto do Teletrabalho. Esse é um tema que nós estamos debruçados lá na Comissão de Reforma do Ministério da Economia. É um tema que está sendo pensado, estudado, para uma regulamentação adequada. nós já temos a regulamentação do teletrabalho. Vocês já sabem disso, já devem ter tido aula a respeito desse assunto, já existe uma regulamentação, o artigo 6º já vem de lá, desde o artigo 6º, o artigo 75, mas, talvez, haja necessidade apenas de uma ampliação dessa regulamentação, não é um trabalho, um tipo de trabalho novo. o teletrabalho, que, para mim, é gênero e o home office é espécie. Ah, existe diferença entre teletrabalho e trabalho remoto, teletrabalho home office? Não, não existe uma diferença. O que existe é que um é gênero e outra espécie. O que é o teletrabalho é todo o trabalho à distância, com a utilização das ferramentas, das tecnologias de comunicação e informação. Então, todo o trabalhador preponderantemente à distância, salvo o trabalhador externo. Esse é o teletrabalho. Agora, a forma como esse teletrabalho vai acontecer, aí pode ser variado, ele pode ser em casa, é o home office, mas ele é um teletrabalhador da mesma forma. Pode ser em centro, satélites, isso não importa. Então, não há uma diferença real. O que há é diferenças de local de trabalho, essas coisas assim. Na minha visão, é isso. Então, eu não concordo que sejam coisas diferentes, não. Eu acho que é a mesma coisa, um é gênero e outra espécie. Então, esse trabalhador também, plataforma, é uma tendência. É uma tendência, é bom para os dois lados. Eu acho que nós já temos uma regulamentação satisfatória, no sentido de que já dá para fazer esse tipo de contrato, esse tipo de modo de trabalho. Não há necessidade de esperar uma lei, mas é importante que haja uma legislação um pouco mais elaborada sobre esse tema, no sentido só de esclarecer detalhes duvidosos. por exemplo, tem hora extra, não tem hora extra? Na minha opinião, o trabalhador em teletrabalho, esse tipo de trabalho, é incompatível com controle de horário, como regra geral, que não é o objetivo do teletrabalho, não é controle de horário, é liberdade de horário. Então, nós temos que ver qual é a essência do teletrabalho. Na minha modo de ver, inclusive, foi tema da minha tese de doutoramento na USP, essa questão da flexibilização de horários e tudo mais. Então, na minha forma de ver, o teletrabalhador, a essência do teletrabalho é dar ao trabalhador a liberdade de escolher o horário em que ele quer trabalhar. Não é a liberdade de escolha da jornada, que são coisas diferentes. Jornada de trabalho é uma coisa, horário de trabalho é outra coisa. ele vai ter a jornada dele, claro, é 8 e 44, está na Constituição, está na CLT, salvo lei especial. Então, a jornada continua a mesma. O que ele não tem, porque o objetivo do trabalho, do teletrabalho ou do trabalho home office, o que ele não tem é uma rigidez e não deve ter, na minha opinião, é uma rigidez no horário em que ele vai trabalhar. Então, ele pode escolher se ele vai trabalhar essas 8 horas de manhã ou à tarde ou à noite ou misturar, ele que vai fazer o horário dele para atender as conveniões do trabalhador, porque ele tem essa liberdade de escolha de horário, desde que ele trabalhe as 8 horas por dia. Para aqueles que trabalham por meta, fica mais fácil o controle, porque a empresa não vai ver o horário que ele trabalhou, vai ver o que ele fez, a atividade que ele fez, é o trabalho que ele entregou. Então, aí existe uma questãozinha nesse tema aí, que é a questão das horas extras. Para mim, existe, em regra geral, uma incompatibilidade entre o teletrabalho e o controle de jornada, mas existem teletrabalhadores que têm controle de jornada, mas isso é casuística. não dá para generalizar. Isso tem que ver ou caso a caso ou setor a setor. Então, essa é a minha, meu modo de pensar a respeito do teletrabalho e outras questões mais, quem deve arcar com equipamento, essas coisas. Então, quer dizer, uma lei nesse sentido seria interessante. Inclusive, a medida provisória 927, que caducou, infelizmente caducou, ela trazia regras a respeito disso, inclusive dos equipamentos, que os equipamentos tinham que ser objeto de acordo, individual, e os equipamentos poderiam ser fornecidos em como dato. então, ela tinha esse viés de regulamentar um pouco essa questão e era bem positiva nesse sentido a medida provisória 927. Mas caducou, o Congresso não colocou em votação, então, aquelas regras que ali estavam perderam a vigência salvo nos contratos que foram feitos durante a sua vigência, porque a medida provisória 927, ela teve a sua vigência. Os contratos individuais que foram realizados ali na sua vigência, na minha forma de pensar, eles são válidos, porque ato jurídico perfeito é acabado. Nós temos que respeitar a boa fé do contrato. Então, os contratos que foram feitos na vigência da medida provisória 927, esses contratos devem ser cumpridos até o seu final, mesmo depois da vigência da MP 927. Entendeu? Então, é uma questão até de segurança jurídica, boa fé e validade de ato lícito. Então, fez o contrato durante a medida provisória, ele vale até o seu final nas regras como ali ele consta. Esta é a minha avaliação a respeito desse tema. Bom, além do teletrabalho, nós poderíamos ainda passear por muitos outros temas para debater, para conversar, dentro dessas mudanças todas que nós estamos passando, os modelos sindicais, nós temos necessidade de uma reforma sindical, é importante uma reforma sindical, é importantíssimo. nós temos que ter reforma sindical, nós temos que ter a ratificação da Convenção 87 da OIT, a liberdade sindical se faz premente, é importante a liberdade sindical, pode até existir alguns critérios em torno disso, mas é importante, a contribuição sindical não pode ser obrigatória, não é da liberdade sindical a contribuição obrigatória, essa já foi extinta, não tem como voltar mais, senão estaríamos aí voltando ao nosso modelo corporativista, os sindicatos estão passando por um momento de fragilidade e eles vão ter que se reerguer, se reinventar, serem enquadrados dentro dessa nova forma de visão que todos nós estamos sendo obrigados a inserir, cada um de nós, não são só os sindicatos, as empresas, todo mundo sendo obrigado a rever as suas formas de trabalho, reinventar, criar, é o novo, nós temos aí um novo a enfrentar, então nós temos um mundo de assuntos e temas para serem debatidos e eu queria nesse breve contato que eu estou tendo com vocês agora, eu queria apenas passar algumas mensagens, algumas ideias, queria passar alguns temas para discussão, me colocar à disposição para que a gente possa estar debatendo todos esses temas na OAB de Santos, acho que é um lugar muito importante para esses debates e eu poder passar também mais informações, mais ideias, e estarmos aí conversando também com a Comissão de Reforma Trabalhista do Ministério da Economia, é importante essa aproximação junto a essa comissão, então em vez de não aproximar, aproximar, debater, incluir, incluir os membros, para discussão, então eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo e eu queria passar para vocês essa mensagem, que o direito do trabalho ele passa por mudanças, mas são mudanças que não são da lei, são mudanças da sociedade, e não é só no Brasil, é no mundo todo, então nós temos que repensar um pouco mais em algumas formas, alguns detalhes do direito do trabalho, para que nós possamos continuar com o direito do trabalho novo, mas também um direito do trabalho vivo e empolgante, como foi este direito do trabalho que eu vivi por todo o meu período de advocacia. Eu quero agradecer imensamente a vocês que estão me ouvindo, ao presidente da OAB de Santos, Rodrigo Julião, a todos os membros da diretoria e um grande abraço a todos pela atenção.